O metrônomo Você quer alguma coisa do bagulho do metrônomo? Ou não? Foi uma chamada Então, acho que o metrônomo me ajuda um pouco na hora de eu acertar o kick certinho aqui, tá ligado? Sem perder nenhum milésimo de segundo A gente tem que apertar no E Tipo E Mas acho que veio, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Salve, Brunão Traz papel e caneta pra nós aí, papai, por favor E viva a música E viva a música E viva a música E viva a música Gratidão Mano de ficar colocando o cintinho, não é eu que vou ver mesmo É meu É, é, vai que vale Perfeito Show Entendeu, é isso Gratidão, é, canalizou a ideia Porque aí, tipo, como a gente tá falando da música Eu falo de mim, falo de você A gente fala dos outros e a gente fala dela E por aí vai, a gente mistura tudo Tudo que é sentimento positivo Exatamente E tá ali Agradecer a gratidão pela música E proporcionar todos os momentos bons que a gente vive Que é com ela Exatamente É o que nos torna saudável E viva a música E viva a música E viva a música Respira a música Eu quero a música É, isso é Abraça a música A nossa música E viva a música Show Vamos escrever isso aí No finalzão Já Deixar pra todo mundo Cantar junto Desculpa, desculpa Não, pelo amor de Deus Isso é louco, caramba A gente tá desenvolvendo essa live junto Isso é louco Sem palavras Viva a música 110, 110 110 Faço pouco 110 11 Música Música, em viva a música, e sinta a música, respira a música O que vocês acham? A caos, cara, que mulher que pode ser A porra, gratidão, irmão, da hora, caralho Vai, tá lá, manda salvar Vamos salvar, vamos salvar, vamos perder Que palavra, solta aqui pra nós ouvirmos o clique aqui Música Eu vivo a música Respiro a música Eu amo a música Eu vivo a música É no meu jeito de agir No meu jeito de pensar Música me faz sorrir E do mal me libertar As importais eu abri Vou de dentro pra fora Todo amor que existe em mim Tipo um loop na memória Eu vivo a música Eu sou a música Respiro a música Eu amo a música Eu sinto a música Um viva música Sinto que isso não tem fim Alguns querem minha derrota Outros me olham por mim É legal a minha história As importais eu abri Foi de dentro pra fora Todo amor que existe em mim Tipo um loop na memória Eu vivo a música Eu sou a música Respiro a música Eu amo a música Eu sinto a música Um viva música Eu vivo a música Eu vivo a música Eu sou a música Respiro a música Eu amo a música Eu sinto a música Um viva música Os portais que abriram a mente Me fez presente Resurreição Passei a dar bem mais valor No que eu acredito Que é missão Carguei todo o medo que eu tinha E com o pé na porta Eu sou de firmão Cantando do plano da terra Busco num pé sem conexão Entre meu ser e o ser divino Eu agradeço pela admiração Me deixou firme no presente Do passado deixou só lição A visão que ele me trouxe Foi o poder de um guinileão Segue cada vez mais sábio E tudo amor no coração Eu vivo a música Eu sou a música Respiro a música Eu amo a música Eu sinto a música Um viva música Eu vivo a música Eu sinto a música Eu amo a música Fábio Piruca Casa do Groove Coleção Paleta Terra O universo Da música E o infinito Iema Se a mensagem do coração E do criador Fique registrado pra toda história E essa E essa E essa